Estamos de volta para a segunda corrida. Os oito melhores de ontem foram invertidos... Já estamos de luga que a gente acabou de gravar, galera. Deixa o like aí. Tomara que não chova, Carlos. Enquanto aguardamos o início de outra corrida incrível de Fórmula 2, vamos conversar com o David Valsec. David, você que foi o campeão da GP2, sabe nos explicar o que está passando pela cabeça desses jovens pilotos esperando ali no grid? Oi, Alex. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Você vai falar de novo. Você falou isso na primeira bateria. É importante ter tranquilidade, manter a calma e o foco na corrida que vai começar. A Fórmula 2 é muito competitiva e todos os pilotos sabem que precisam se enfrentar e ficar na disputa até o fim. Esse céu, galera. Ao mesmo tempo é bom porque a gente vai fazer mais voltas se a gente não for parar, né? Quero ver. Ninguém fala com a gente? Então tá bom. Fala, galera. Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui na Fórmula 2 na França em busca da tão sonhada vaga na Fórmula 1 depois de uma vitória maravilhosa aí na primeira bateria. Assista. Foi muito legal. Que corrida. Eu considero a melhor corrida que a gente já fez aqui gravando pra vocês. Foi muito, muito, muito legal. E é isso aí. Como eu falei, tá com um cara que para. Vamos até olhar primeiro. É, não vai chover. Mas isso é bom porque a gente vai fazer mais voltas com esse pneu, né? Três voltas a mais praticamente. Então é bom que não fique tão quente que a gente segura, né? E tem essa outra estratégia. Até nós iríamos bem, mas não tem porquê. E a chance é grande deles também não pararem porque teve chuva no treino livre. Acho que eles nem usaram esse pneu. Vamos dar uma olhada aqui. São praticamente o quê? 23? 23 segundos a menos. Muito mais rápido. Não, vamos ficar com esse pneu aqui e já era. Vamos acelerar. Pessoal, vocês já sabem então. Já devem estar aí sentadinho. Já capipoca. Já chamou família. Já aumentou o som. Sentou confortável, né? Só cruza o dedo e vamos para mais uma corrida. Nosso famoso sprintão aqui. Tentar fazer milagre e pontuar. Beleza? Vamos pontuar. Torcer que todos parem. Parem e que a gente continue ali para a gente pontuar bastante o que a gente precisa para o campeonato. A gente igualou ali a liderança. Então, qualquer ponto agora vai ser bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Vamos para a pista. Agora ele patina. Vamos lá. Temos que cuidar mais agora dos sapatos aí, hein? Para ter um bom calçado aí para o final da corrida. Não dá para forçar muito, não. O que você quer, cara? Você está vendo? Você está vendo que eu estava fazendo a curva? Então, fica aí, vai. Vai aí, ó. Segura todo mundo agora. Estão perdendo o contato lá, hein? Vou tirar muito perto. Vou entrar lá da lado aqui e vai dar besteira. E se eu passar dois? O que vocês me dão? Ganho música do Fantástico? Bora. Agora a gente tem que encaixar aquele ritmo que a gente estava. Estão bem mais agressivos, né? Estão bem com tudo. Estão bem mais agressivos, né? Vamos lá. Estão bem mais agressivos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. A gente abre essa asa aí. Vamos lá. Boa. Boa. E o Correia não abriu. Vai vir e volta mais rápido. Se vocês estão vendo na tela, sabe? Tanto de coisa voando aí. Agora me atrapalhou, cara. Estava em uma volta muito boa. Vamos lá. Vamos lá. Volta mais rápido, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tá. Eu fiz tudo. Vamos lá. Esses trenzinhos aí. Porque o primeiro despachou lá, ó. Sumiu. Vamos lá. 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 Ok, o incidente foi resolvido Vamos voltar na velocidade da corrida Vamos lá, vamos lá O pneu está muito bom Parece que abriu o sol agora Acho que não vai chover não Previsão do tempo Sem ameaça de chuva, por enquanto, a condição parece boa O que é isso? O que é isso? Não trava não, filhão, não se assusta O Max e o Chico esquece A gente só ganha se ele parar Mas eu não vejo motivo para eles pararem Mas eles podem parar Tipo assim, ou eles vão parar e botar o vermelho Nossa, agora eu vou chegar junto Ou eles vão parar e vão colocar o vermelho no final Que não tem necessidade, eu não vou parar mais Que é o que eu acho Tipo assim, se eu estou economizando, imagina eles Ok, quer descontar agora? Vamos tirar essa volta rápida Vamos tirar essa volta rápida do Max e o Chico agora Quase fazer serviço completo Que é isso? Vamos lá. A gente está fazendo essa curva há muito tempo. Tem que ser essa volta para fazer a volta rápida, hein? Senão a gente vai ter mais DRS agora. E foi. Liquidamos o tempo dele, eu acho. Vamos ver. Vamos lá. Boa. Quer rivalidade, né, filhão? Você quer rivalidade, né? É isso que você quer. Está bonita a nossa rivalidade. Eita. Que loucura. Que loucura, mano. Aguarde. Eu vou tirar aqui. Eu não apertei o pause, não apertei nada. Vamos ver. Nossa, mano. Sozinho. Vocês viram isso? Que loucura. A hora que eu falei de rivalidade... Caramba, mano. Epa. Vocês entenderam, né? É isso aí, galera. Vamos que paramos, meu querido. Vamos que agora ficou mais emocionante. Tem que ver. Tem que ver. Cara, ele está muito rápido, mano. Concentra, filho. Droga. O Max, o Chita, está voando, cara. Eu não consigo mais bater. Tem que ver. Eu vou ter DRS. Ela não vem passar, não. O que será que dá? Eu acho que não dá, cara. Ó, estou no 3D. Agora eu comecei a aumentar porque a gente estava sem asa. A gente tem que tirar praticamente meio segundo para conseguir bater a volta rápida. Aqui foi bom. 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 Muito bom. Está aqui errado. Estamos sem frente já. Vamos melhorar o tempo Dá pra bater esse tempo, galera Dá pra bater sim, vamos lá O carro de trás começou a diminuir o ritmo Estamos ganhando distância Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou errando por pouquinho Vamos tentar na última volta Vamos lá Vamos tentar na última Eu acho que dá pra bater Se você está muito perfeito Esta é a sua última volta A última volta da corrida O que é a sua última volta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meio segundo E agora a gente perde 3 décimos Vou ficar com décimo a mais Vamos lá, vamos bater isso aí Mostrar quem é que manda aqui, bora Vamos lá Matsushita Eu acho que você perdeu Eu acho que você perdeu a volta rápida Matsushita Volta rápida é nossa, mano Segundo já, cara Só tira a nossa volta rápida se roubarem, velho Filoto do dia Pra quem não queria fazer a França, né, mano Tá bom demais, cara Que dia, mano Que dia maravilhoso Bom que não teve bug de parada Todo mundo foi embora Aí fica mais legal O segredo foi um só Um ritmo consistente Não, o segredo foi um só Seguraram e você foi embora Só isso Porque senão eu ia te pegar, rapaz Tudo o que aconteceu na pista Mas no fim das contas A diferença foi simplesmente Um carro mais rápido Do que os outros Tivemos muito talento Sendo mostrado Como podemos ver É hora do pódio E a equipe da Carlinha Está bem em baixo Na nossa cabine de transmissão Indo à loucura Enquanto seus pilotos saem Foi uma ótima vitória Que significa muito E eu consegui a mesma pontuação dele, né Porque como eu fiz voltar rápido A corrida sprint vale muito pouco Vale 10 pontos a menos Muita diferença Olha lá Eu não quero saber disso, vai Agora vamos dar uma olhada Na classificação dos pilotos Ferreira assume a ponta No campeonato de pilotos Quem você acha Que foi o melhor piloto do dia Acho que o meu voto Vai para o piloto da Vex É, mas eu estou muito mentido Vamos ver os melhores Galera Cara, que loucura, mano Depois Voltem lá Eu não apertei Em nenhum momento Pause Minha mão estava travada Tipo como se tivesse Desconectado alguma coisa Daí parou e deu a guarde Aí eu falei Puta, bugou Falei que droga, velho Que corrida boa Tal Mas ainda bem que voltou Mas eu não apertei nada Não Depois eu vou até olhar Depois do replay E foi muito boa a corrida Galera Que isso Passamos muita gente E o carro legal E o Matsushi está brigando Comigo com volta rápida Mais um pega com o Anthony também Pô, muito legal Outra passagens boas Em cima da Calderon O waiting O waiting está bem Nossa, cara É demais Essa Fórmula 2 Galera Joguem Aprendam A lidar com esse carro Olha essa pista Que eu não sou nem tão fã Cara Porra Foi o melhor vídeo Até agora Melhor vídeo Fórmula 2 Até agora Eu acho de todos Que eu já fiz Muito gostoso Pegado mesmo Sabe E só Outra passagem bacana Muito doido Isso aí Vamos ver se vai pegar Outra passagem legais Lá de fora Lembra a primeira? A primeira Acho que foi dupla Se eu não me engano Pela que não pegou Outra passagem dupla Muito legal Olha lá Sair melhor Ah, essa vai ser legal Eu pego por dentro Ali Eu mergulho A milhão Ali Agora Olha lá Foi quando eu passei A Calderon Muito massa Essa ultrapassagem Eu estou fazendo Os contornos Nessas curvas De longo raio Muito bem feitas O setupzinho Aí está ajudando No Fórmula 1 Também está legal E era um tipo De, cara Essa é um tipo De pista É um tipo De modelo De curva Que há uns Dois anos atrás Eu odiava Porque São técnicas Essas curvas De lá Raio longo Que não pode tirar Muito pé Você tem que vir Trazendo Diminuindo Às vezes Dando um toquinho No freio Para ter frente Elas são muito técnicas A gente vai aprendendo Vamos ver aqui Galera O resultado Da corrida principal E aqui Do outro Resultado No final de semana Quatro pontos Duas voltas rápidas E vamos ver agora Aqui a classificação Aí galera Passamos 4 pontos Na frente Que legal Que corrida Que bacana E é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Quinta-feira Tem mais Corridaça Deixa seu like Compartilha A Rafa Vinha Vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Fui Tchau 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 Tchau